Hoje estamos aqui para fazer uma grande missão e que grande missão é essa, Nicolas? Que grande missão é isso que você precisa fazer? Já irei mostrar pra vocês aqui, ó, vocês vêm aqui Se vocês observarem bem, eu não tenho a maioria dos haki aqui Eu tenho um, dois, três, cadê? Quatro Eu acho que eu tenho quatro total se eu não tiver vida Se eu não tiver observado errado, eu acho que eu faço certo Então vocês entenderam o que eu quis dizer, eu não entendi, mas eu acho que vocês entenderam Mas bora lá, o que eu preciso fazer é chegar aqui em frente Que já spawnou um carinha de haki Vou precisar de fragmento também, porém fragmento não se preocupem Provavelmente não vou postar pra vocês fazendo raid nem nada Só vou formar lá, quando eu formar vou mostrar pra vocês e é isso, acabou-se Acabou-se, cara doce, já vambora, cara, que alegria Vou conseguir mais um haki Não vou abandonar o meu branco, sinceramente ele combina muito com a minha skinzinha Fica bala, show de bola Mas aqui, ó, bora ver qual é esse daqui Tranquilo, e você encontrou, encontrei sim você Eu acho que eu não tenho, né? Deixa eu ver aqui Não, tenho mesmo, então deixa eu ativar novamente aqui Ah, caraca, isso daqui é bonito Eu tenho uma outra blusa Se eu não me engano, ela é roxa Então vai ficar um pouquinho bonito com essa minha skinzinha também Quem sabe eu volto a utilizar Volto não, é? Comece a utilizar essa folha aqui O próximo que eu encontrei aqui foi esse grandioso rapaz Então vamos lá O que que eu encontrei isso aí? 4, 5, 6, 7 Falta 7, é, beleza, mas Falta bastante, até, pensei que faltaria um pouquinho menos Caraca, se falta 7 Mais 3.500, então vai ficar 6, 7, eu vou precisar Cerca de 15.000 de fragmento Caraca, é muita raid que eu vou precisar fazer Próximo, eu também já encontrei Sinceramente, quero saber qual vai vir Você me encontrou, eu encontrei sim Tanana, u, blu, 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 blu Bora ver se eu já tenho, e Ah, eu já tenho, pô, que tristeza Não é possível, eu esperei meia hora Só pra spawnar, pra vir a cor que eu já tinha E como eu não soubeixo, eu já encontrei Mais uma aqui, exatamente Tchuguruguru, tchuguruguru Vocês me encontrou Encontrei sim, tu, tu, tu Esse eu também tenho, onda térmica Caraca, o que seria esse Se ativar, tome Caraca, é um vulcão, tipo a cor de uma Lava, sei lá o que é, eu tô fazendo Raio, tô juntando vários fragmentos pra já, pra não ter Problema com isso, e sinceramente Isso daqui ainda não vai ser o suficiente Venho aqui com muita alegria Falar que finalmente consegui Aqui o próximo, vambora Tô com 7 mil ainda, porque eu farmei pouco Mas, ah, eu já tenho essa cor, tá de brincadeira Vou ter que esperar mais meia hora Já apareceu mais um aqui E ainda tem Raider, dois piratas Então eu vou conseguir muita coisinha Muita coisinha, amarelo Luminoso, e, e, é Bonitinho, bonitinho, já sei o que eu vou fazer Deixa eu mudar algo aqui, e o que eu vou fazer Aqui pra ficar mais bonito no vídeo, é acabar Trocando isso, ah, Nico, mas se você Prefere assim, com a mãozinha, sim, eu prefiro Com a mãozinha mais pra ficar bonito pro vídeo, e pra gente Viver perfeitamente, eu vou colocar No estágio máximo, só pra ficar com aqui Completo, e vocês observarem Certinho como é a cor, e agora bora lá Que eu quero fazer essa Raider pra saber qual O fruto irá vir E a fruta lendária, a mítica que veio Foi a Diamond, a linda e maravilhosa Diamond O Michael, se eu não engano, só tem uma dela Eita, eu já tenho duas, mas é pra fazer Raider, né Pelo menos Já apareceu aqui o próximo E vamos lá que aqui vai ser sim Rolação, bora ver se eu tenho essa daqui Blah, 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 eu já tenho essa Não é possível, cara O próximo já apareceu aqui também E não vamos deixar ele passar Que dessa vez irá a cor que eu ainda não tenho Bora, é lendário Eu não tenho fragmento Preciso de quanto? 7.500 Calma aí, deixa eu só ver um negócio Snow White, sei lá como é que fala Deixa eu ver se eu já tenho esse Que esse daqui eu acho que eu já tenho, viu Se for o branco Mas é bom, é bom eu saber disso Por quê? Porque aí eu já junto 7.500 Da 14, da 15 Eu junto cerca de 20 mil fragmentos Porque aí eu já consigo comprar os lendários E os normais Aqui ó, bora ver se eu tenho ele É o White Não, eu não tenho Ah não, eu tenho sim, ele tá aqui ó Ah, eu tenho ele, beleza, beleza Menos pior Já serviu como uma informação Encontrei mais um aqui E esse daqui eu acho que eu já tenho É, eu já tenho Infelizmente Cara, eu já não aguento mais Eu não fiz raid ainda Infelizmente Peço desculpa pra vocês Já se passaram meia hora E finalmente podemos novamente Ver qual será a nossa cor de haki Tananã Yeti Wave Eu tenho Já tenho Cara, vai ser muito difícil De arrumar uma cor que eu não tenho ainda Já encontrei outro meliante aqui E dessa vez Esse meliante Irá me dar a fruta A fruta não O haki que eu quero E Larry 2 E conseguimos Que com essa daqui Ó Esse green aqui até que é bonitinho Viu Nossa senhora Quase que iremos ter Todos os haki Da observação Não Do armamento Cara, eu não vou acreditar Até agora Eu acabei pegando uma cor Muito, muito Sem querer Não era pra ter pego Nenhuma cor Eu só falei Eu só fiquei clicando ali E eu acabei pegando uma Calma aí Ah, é só desativar e ativar, né Calma aí, ó E é um azulzão brabo Que isso Eu queria ter mostrado pra vocês comprando Só que eu acabei não conseguindo Fiquei um pouco triste agora Fiquei Mais ou menos consegui uma cor nova Tá legal Calma aí Falta só duas cores raras E uma normal Eu tô indo bem Falta três Eu tô god Tá god por enquanto Mas eu queria ter mostrado pra vocês Eu pegando Mas aqui, ó, o azulzão é brabo e bonito, viu Eu estou vindo aqui com muita pressa Pelo simples motivo que apareceu aqui, ó Apressionou esse rapaz Eu tava indo pro segundo mundo Não, pro terceiro mundo Lá com a minha conta secundária E apareceu esse Se eu não me engano Esse orange soda Eu não tenho E é o primeiro hack de todos O que eu estou agora é o branco Então já deixa eu pegar logo nessa enrolação E realmente eu não tinha Nossa, que felicidade Calma aí, calma aí Deixa eu ativar agora aqui, ó Tome É, moleque Agora só falta dois E os dois é bem caro Porque se eu não me engano Cada um custa sete mil e quinhentos Então Ah, cara, isso daqui vai demorar Pra vocês terem uma noção Quanto que isso daqui tá demorando Olha, já tem até o evento do Natal Provavelmente quando esse vídeo sair O evento já tenha passado Porém, desde que eu comecei esse vídeo Nem tinha sinal de evento do Natal Então, cara Faz muito tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo E eu finalmente consegui pegar mais um agora Agora só faltam os dois lendários Que se eu não me engano É um rosa e um vermelho Algo assim Eu não sei quanto tempo faz Porém, faz muito, muito tempo Desde que eu consegui o último hack E olha o tanto de fragmento que eu tenho agora Eu tenho um fragmento pra comprar Todas as cores de haki que eu quiser Mas aqui, ó Eu vou conseguir pegar mais uma cor E pegamos, cara Ih, eu fiquei um pouquinho pobre Fiquei Mas olha isso Já pegamos até o vermelho Só falta mais uma cor Pra eu conseguir todas as cores de haki Já estou aqui Cara, eu tô muito, muito feliz Aqui, ó Tem a primeira A segunda Ah, ué Ah, só falta a rosa Cara, eu tô muito feliz Eu até poderia comprar Poderia, mas eu não quero não Vou esperar aqui Tô esperando todas Vou esperar essa também E olha O vermelho não combina tanto assim comigo Mas ficou bonitinho, vai Eu estava tendo muito azar Até que eu decidi entrar de servidor em servidor Até encontrar uma colendária E eu encontrei Vocês não vão acreditar Eu encontrei vários desses vendedor Mas só encontrei esse que foi lendário até agora E bora ver se eu consegui comprar Eu comprei Eu consegui todos Eu consegui todas as cores Já estamos aqui agora Com uma grande comemoração, cara Eu tô muito, muito feliz Vocês não vão acreditar Eu tô há muito tempo Há muito tempo Tentando pegar todas as cores de haki E eu finalmente consegui pegar todas Todas, todas, todas mesmo Caraca Você não tá entendendo Minha alegria agora Se eu pegar um caudice agora Eu consigo ativar todas as cores de haki É só eu ir lá Ativei rapidão Bafum Acabou Simples, fácil, básico Cara, eu não tô acreditando até agora Que eu consigo fazer isso Nossa, eu tô muito, muito feliz Deixa eu vir aqui, ó Aham Deixa eu ver qual cor eu quero pegar aqui, ó Eu posso pegar essa, essa, essa Ou eu posso pegar todas Todas que eu quiser Eu já posso pegar Eu literalmente peguei todas Sem gastar nenhum robux Eu peguei, tipo Zero robux Eu não gastei nada de robux Pra pegar todas as cores de haki Mas é isso A missão foi concluída Eu quero ir atrás de outras coisas Fazer outros desafios Como assim? Eu quero ficar Calma aí Lotar todo Não, aqui Tesouro Pronto Eu tenho quatro espaços De fruta aqui E eu quero encher as quatro Eu quero ter quatro do Leopard Quatro do Dragon Quatro do Spirit E assim por diante Eu quero, deixa eu ver Eu quero tentar pegar A maioria dos títulos Eu sei que tem títulos aqui É quase impossível Mas eu quero pegar uma boa parte Tipo A raça do Cyborg Eu ainda não peguei Eu posso pegar Todas as raças V4 no máximo Dá pra pegar E eu também tô com Um pouquinho de fragmento Pra tentar fazer isso Então dá pra fazer É um pouquinho complicado É, mas não é impossível Então eu vou começar A correr atrás dessas coisas aí Se vocês souberem algum desafio Que ainda falta pra fazer Que eu ainda não fiz Comentem por favor É isso Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui E aí Obrigado.